Bom, meu nome é Danny Hu, eu sou coordenador de ação do filme. Eu sou formado de artes cênicas na China Drama Academy, com especialização em ópera chinesa. O chinês, por causa principalmente da forma, da origem da matúrgica do chinês que vem da ópera chinesa, o gesto e o corpo é muito importante. Então, esse trabalho de coreografia de briga, de luta, marcial, de movimentação em si, ele tem pontos específicos como uma partitura de dança. Então, se o personagem tem uma característica de fala, de tom de voz, ele tem uma característica de gestual, de como andar, de como se expressar, de como brigar, de como empunhar uma arma. Sabe segurar, sabe mirar, etc. Alguém tem conhecimento legal da época, você sabe da época. Então, eu posso discutir isso com o ator, para ele entender o que é essa reação. Por que ele olha de tal maneira, entendeu? Não só a porradaria. Isso, é isso aí. Não, vamos trocar. Vamos trocar. E aí? Vamos trocar. Olha o primeiro e depois eu levanto a arma. É, vamos. Figura ele aqui, né? Vamos trocar. É, tá? Isso, e aí? Então, vem. O homem, né, trabalha com limite de ocupação corporalmente falando. Principalmente quando ele está disputando o terreno. Olha a altura dos meus olhos. Ó, a altura. Então, isso é para eu ganhar a sua altura. É um monte de código que a gente naturalmente começa a mostrar. Para mim, dramaturgia, quando eu falo de coreografia corporal, é o quê? Forma e conteúdo, sabe, Linda? Eu primeiro preciso fazer você como você soca. Depois que você aprende como soca, eu preciso pegar tudo aquilo que você trabalhou dramaturgicamente e pôr naquele soco, para ter conteúdo. Para como é que você soca, como é que aquele soco saiu, por que aquele soco saiu. Mas a câmera é fundamental para dar certo? Fundamental. É, porque não é uma questão de eu chegar mais perto um soco. Entendeu? É uma questão de como eu posiciono a câmera para ele ser verdadeiro. Siga a minha mão. Entendeu? Siga a minha mão. Isso é um tapa. Entendeu? Está em você. Ó, nesse ângulo. Perfeito. Ó. Pá! Hã? Entendeu? Perfeito. Quando você for fazer essa cena, faz ela daqui para mostrar o truque para o diretor, tá? Vamos fazer um? Tum! Isso! Ó. Pum! Hã? Vamos ver aqui, ó. É um ensaio do jogo. Entendeu? É você aprender a jogar. Se eu ponho um cara dando triplo mortal, carpado, twist e dando um chute em você, se você não reage bem, você destrói todas essas piruetas todas e você acaba. Entendeu? Quem apanha numa coreografia é fundamental para a verdade da cena. Eu te amo. Funky China Man From Funky China